Olá, muito bom dia! São 11 horas e 20 minutos. A partir de agora eu gosto de falar assim. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do programa da comunidade com essa equipe competente nas imagens do seu Carlinhos, do Daniel que está aqui. É o Daniel? É o Natan, rapaz. Vamos refazer com as imagens do seu Carlinhos, do Natan, na direção do Cristiano Loureiro lá no corte, com o Gesiel Atatá e também a equipe da produção do programa agora nos comandos do nosso querido Ivan Nascimento. Alô, diretor, bom dia! Tá tudo bem aí dentro? O nosso diretor hoje está muito bem assessorado com a Ingrid, com quem mais? Com a Vanessa. Ah, a Vanessa não tá aqui não, tá, diretor? A Dayane está. A Dayane, aliás, que acaba... é a Lady Day, né? A Lady Day do programa da comunidade, exatamente. É com essa equipe bacana que a gente faz questão de dar as boas-vindas a você que nos recebe diariamente aí na sua casa, nos dá o prazer da sua audiência, interage conosco, liga pra gente. Olha, a gente fica muito feliz quando o telespectador pega o telefone, digita o número do telefone, ali o número do programa da comunidade, fala com a nossa equipe de produção e mais ainda, quando fala dos problemas e cobra melhorias. É por isso que estão aqui, olha. É número que não acaba mais e o diretor ainda quer colocar mais duas linhas, não é isso, diretor? Igua! 3307-3951, 3307-3952, além do nosso WhatsApp, 8177-296. Você manda a sua imagem, manda a sua fotografia, o seu áudio, o Natan está atento, o seu Carlinhos mais ou menos. O seu Carlinhos mais ou menos. Você manda a sua fotografia, a sua imagem, o seu flagrante, a gente faz questão de mostrar aqui. É uma forma de respeito e também uma forma de honrar a parceria que nós temos com todas as comunidades que neste momento nos assistem. Enquanto você aí do outro lado está assistindo a gente, Natan, mostra aqui essa bagunça. É inacreditável, né? O programa ao vivo está no ar. E aí o Lucas, que sai correndo, né, para não aparecer na imagem, fica bagunçando aqui nos bastidores. Mostra aí, Cristiano Loureto. Aí o Carneirinho faz cara de santo. O Carneirinho faz cara de santo. E aí vão colocar a culpa agora na pessoa que chegou hoje aqui, né? Primeiro dia dela na TV em tempo e já vai receber a culpa de tudo, a Priscila. Não é culpa da Priscila, né? O Carneirinho vai abrindo aí, Natan, vai abrindo aí o vídeo. Vai abrindo o vídeo. O Carneirinho faz cara de santo. Olha aí, olha aí, Ricardinho, a cara dele. Tirou! 11 horas 23 minutos nesse clima alegre. Quero dar um bom dia especial para você que nos acompanha em Tefé. Em Tefé, a TV em tempo é o canal 28. Em Parintins é o canal 22. E para você da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Oeste da capital, um bom dia mais que especial. Confira agora os destaques de hoje do agora impresso, diretor Ivan Nascimento, edição de número 900, viu? Agora impresso, chegou a edição de número 900, trazendo para você as principais informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Manchetes como essa que você acompanha na página policial, página 7. Homem descobre traição e mata a esposa na frente do enteado. Um caso chocante, de crime passional, registrado pela polícia e que você acompanha em detalhes no jornal que tem a cara da sua comunidade, o agora impresso, no terceiro ano que chega a edição de número 900 e que traz, é claro, todos os dias uma oportunidade para você que gosta sempre de ganhar prêmios. É ou não é, diretor? Solta as informações das semanas premiadas do agora impresso. Começou mais uma grande promoção com o apoio do agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do agora. Muito bem, eu já estou aqui olhando que além do cupom para participar das semanas premiadas do agora impresso, você ainda encontra aqui a tabela completa da primeira rodada da nossa Copa Interbairros que está aqui, olha. Em homenagem ao Lima, trazendo a Taça Lima, olha só. Completinha a tabela da primeira rodada. São muitos times participando. Só da Zona Leste, 138 times inscritos. A gente agradece muito a você que se inscreveu nessa grande Copa de Futebol Interbairros que promete uma enorme integração entre os bairros por meio do esporte e do futebol popular, que é esse futebol de rua. Bacana mesmo a gente acompanhar isso. 11 horas 26 minutos, você que está em casa, acompanhe com a gente agora os destaques de hoje do programa da comunidade. Nós começamos com pane elétrica. Transformador explode e deixa a faculdade sem energia elétrica na zona centro-sul. O incidente gerou pânico entre os alunos. Olha as imagens, a gente acompanha, a gente passou mal, né? Teve muita gente que acabou passando mal pela falta de informação, na verdade. Porque isso foi um transformador que acabou explodindo e gerou um tumulto enorme. E não para por aí. Falta de energia, moradores de São Sebastião do Watumã, a 247 quilômetros de Manaus, fazem protesto contra as falhas no fornecimento de energia elétrica no município. Eles foram para as ruas, companheiro. Protestar e daqui a pouco nós vamos trazer isso em detalhes. Prejuízo milionário. Você sabe quanto gasta a Prefeitura de Manaus para dar manutenção na iluminação pública? Vou dar uma dica aqui para você. Passa de um milhão. É isso mesmo. Chega em média a um milhão e duzentos mil reais. E nesta edição do Agora, nós vamos explicar por quê. E direto da comunidade, moradores do João Paulo, na zona leste da capital, denunciam a falta de infraestrutura e problemas graves. Olha, nós vamos abordar essa denúncia da população nesta edição do programa Agora, o programa da comunidade. O que é, diretor? Tem as imagens ao vivo? Ainda também nesta edição do Agora, vem comigo aqui, Carlinhos. Me dá imagens ao vivo da zona oeste da capital em frente à prefeitura. Você vai acompanhar imagens da equipe do programa da comunidade. Coloca na tela, só aguardando chegar a imagem na tela, 11 horas e 27 minutos. Mototaxistas fazem um protesto contra a licitação pública que acabou deixando mais de mil de fora do processo de regulamentação. Você está acompanhando aqui as imagens. Neste momento, existe um clima de tensão em frente à prefeitura de Manaus. Lembrando a você que nos acompanha, estas são imagens ao vivo de um protesto de mototaxistas que estão neste momento fechando a Avenida Brasil, zona oeste da capital em frente à sede da prefeitura municipal de Manaus e cobram providências quanto ao processo de licitação pública para regulamentação da categoria. São 11 horas e 28 minutos. O programa agora, que tem a cara da sua comunidade e que traz todas as informações da capital e do interior, está começando. A gente conta com a sua audiência. Enquanto eu chamo a vinheta, você se prepara para ligar para a gente. 11 e 28. Já estamos no ar. 11 horas e 32 minutos na capital amazonense agradecendo sua audiência. Já estamos de volta com o programa da comunidade para trazer informações ao vivo da zona oeste da capital, um protesto de mototaxistas. Pelo menos 500 profissionais das duas rodas se reúnem em frente à prefeitura de Manaus para reclamar principalmente do processo de licitação que deixou muita gente fora. José Carlos Amorim ao vivo tem as primeiras informações. Olá, José. Olá, Amaral. Bom dia para você que está acompanhando agora. Bom dia para você, Amaral. Nós estamos aqui em frente à prefeitura de Manaus, onde cerca de 500 mototaxistas vieram fazer uma manifestação por um trâmite que colocou no Detran. Eles estavam tendo problema com a prorrogação. Eles tinham até outubro para se regularizar e eles vieram aqui à prefeitura protestar para tentar prorrogar esse prazo que era até outubro. Muitos deles não conseguiam fazer o curso do Detran, que é obrigatório. Segundo eles, o Detran demora mais de seis meses para liberar os documentos. E muitos deles vieram fazer essa manifestação aqui agora. O prefeito... Nesse momento você está vendo a comemoração deles, porque uma comissão foi enviada até lá dentro da prefeitura para conversar com o prefeito sobre essa prorrogação e eles conseguiram a prorrogação até fevereiro de 2015. Nesse momento eles seguem comemoração aqui pela Avenida Brasil. Eles fizeram uma passeata, uma manifestação pacífica, não fecharam a rua. Vieram aqui com uma comissão administrativa para conversar com o prefeito. Foi tudo pacífico, tudo ocorreu bem. O Manaus Trans e a Polícia Militar acompanharam e nesse momento eles seguem comemorando essa prorrogação aí. Cerca de 500 mototaxistas comemorando a prorrogação por mais aí até fevereiro de 2015 para eles se regularizarem. Eles falaram que foram abertas cerca de 3.300 vagas para se regularizar e apenas 1.800 foram preenchidas e eles querem preencher essas vagas. Muitos deles falam também do problema do trâmite que ocorre na SMTU, o problema que a gente sabe da burocracia na documentação. Eles conseguiram agora e quem sabe eles vão se regularizar até fevereiro. Volto com você no estúdio, Amaral. Muito bem. Obrigado, José Carlos Amorim. Falando ao vivo para a gente, trazendo informações importantes. Essas são imagens ao vivo do repórter cinematográfico Gato Júnior. Avenida Brasil, Zona Oeste da capital. Neste momento, os mototaxistas começam a sair pela Avenida Brasil. O trânsito está liberado a partir de agora na Avenida Brasil. Trânsito que ficou fechado por conta dessa manifestação. E os mototaxistas cobram principalmente, caro telespectador, o fim da burocracia. Não adianta nada fazer uma licitação pública para regulamentar um serviço se essa regulamentação, esse processo de licitação pública, traz mais impedimento e traz mais dificuldade. Que bom que houve diálogo. Que bom que houve diálogo. E a manifestação termina neste exato momento. A gente tem outras imagens, diretor? 11 horas, 35 minutos. Você que está acompanhando a gente, estamos falando da manifestação de mototaxistas com imagens ao vivo da Zona Oeste da capital. Mostrando para você que o trânsito na Avenida Brasil, neste momento, começa a ser liberado. Motorista que sai do centro da capital, com destino à Zona Oeste de Manaus, já pode utilizar a Avenida Brasil, porque no sentido centro-bairro a via já foi liberada pelos mototaxistas que faziam uma grande manifestação, pelo menos 500 deles cobravam a rapidez e principalmente a ampliação do prazo para adequação ao processo licitatório. Eles querem se regulamentar, querem trabalhar direito e que bom que houve diálogo. Ainda nesta edição nós vamos trazer outros detalhes sobre essa manifestação que começou na Zona Centro-Oeste da capital, próximo à Avenida do Samba. Reuniu em média 500 mototaxistas que agora saem rodando pela cidade em comemoração a esse acordo que amplia o prazo até fevereiro para que eles apresentem as documentações necessárias para se regulamentarem. 11h36, o que vem pela frente, diretor? Vem nessa câmera comigo aqui. Me dá primeiro imagens. Imagens da Zona Centro-Sul da capital, uma faculdade que teve momentos de pânico e de terror devido a uma explosão em um transformador de energia elétrica. Alguns alunos passaram mal e nós vamos entender melhor essa história. 11h37, na reportagem, aqui na tela do Agora. Solta aí, Cristiano! Era por volta das 9h da noite quando a explosão aconteceu. Todo mundo ficou em pânico porque apagou a luz, explodiu um barulho bem alto. Aí ficou escuro, aí nós ficamos na sala. Aí voltou a luz, a gente ficou estudando. Aí depois alguém bateu na porta e falou fogo. Aí foi quando a gente saiu correndo. Aí todo mundo ficou em desespero. O SAMU foi chamado. Esta funcionária da faculdade foi levada em uma cadeira de rodas para a ambulância. Um curto-circuito neste transformador, que fica na cantina da unidade 3, causou o acidente. Infelizmente aconteceu isso. E eu acho ainda que nós saímos muito bem, porque no momento da evacuação não teve acidente. Teve algumas pessoas, uma ou duas pessoas passando mal, o que eu vejo natural, para o prédio, para a dimensão que a instituição é. Mas alguns alunos reclamaram que na saída os portões da faculdade foram trancados. Chegamos aqui embaixo, o cara fechou a porta, não deixou ninguém sair e a sala pegou no fogo. A diretora negou. Isso não procede, até porque se trancasse a porta da frente, isso daqui estaria estardalhaço já, porque eles quebrariam. A porta é de vidro e você sabe que num tumulto ninguém respeita nada. Mesmo com a explosão, ninguém ficou ferido. Muito bem, está aí a situação complicada, compartilhada por alguns alunos, alunos dessa área ali da cidade, dessa faculdade que fica na zona centro-sul da capital amazonense. Problema seríssimo, né? Causado pela explosão de um transformador. Não adianta ampliar o prédio se você não amplia a subestação de energia elétrica. Não adianta, tem que dimensionar para as novas características do prédio. Se não faz isso, o transformador não vai aguentar. Foi o que aconteceu e acabou explodindo por conta da sobrecarga. Agora vão ter que botar um transformador novo e eu espero que já dimensionado para essa nova realidade. São 11 horas, 39 minutos na capital amazonense. Mas vamos falar agora de um problema sério que tem causado prejuízo para a prefeitura, mas um prejuízo milionário. Duas atitudes, a primeira dela é o furto, a outra o vandalismo, que para a iluminação pública representa um impacto negativo de 1 milhão e 200 mil reais todo ano. Sabe quem paga essa conta? Eu e você. Acompanhe a reportagem. Na Avenida Biurana, no distrito, só nos últimos três meses foram furtadas nove luminárias, um prejuízo de quase 11 mil reais aos cofres públicos. Mas os furtos de cabos de energia também preocupam. O cabo de energia chama mais atenção humilhante, por conta do cobre. O cobre tem um valor especial, ele é bem valorizado no mercado, negro, então eles fazem muito o uso disso daí. O vandalismo é outro agravante. Só na Zona Oeste, 38% do sistema de iluminação pública foram danificados. Na Zona Sul, a situação é a mesma. Aqui no Parque Mestre Chico, pode-se observar um retrato desse problema. As luminárias foram todas roubadas. Nem mesmo o piso escapou da ação dos vândalos. Esta parte está toda na areia. Com esses problemas, os permissionários desistiram de trabalhar por aqui. Não há segurança, não tem iluminação. Quem costuma andar pelo parque também reclama. Se vocês repararem aqui, está praticamente quase toda escura. Então as pessoas deixam de vir para cá, deixam de frequentar o espaço, por conta dessa falta de iluminação. Com o ambiente escuro, os assaltos são mais frequentes. Essa praça era tão bonita, tinha guardas e tal, cuidavam, né? Mas agora, olha a coisa que está, o pessoal arranca até esses portes, não tem luz. A prefeitura gasta com os furtos dessa natureza cerca de 100 mil reais por mês. Em média, 1 milhão e 200 mil ao ano. Na realidade, onde os cabos têm sido furtados, nos principais canteiros centrais da cidade, eles são implantados primeiramente de forma subterrânea. Onde os vândalos vão lá, eles subtraem o cabo. A partir desse momento, a gente implanta novamente o cabo, onde há possibilidade, a gente faz a concretagem desses cabos para impedir que sejam novamente furtados. Quem quiser denunciar os crimes ou precisar do serviço de iluminação pública, pode ligar no 0800 201 0001. Olha só o absurdo. A prefeitura tem que desembolsar 1 milhão e 200 mil reais por ano para resolver problemas seríssimos. Problemas seríssimos. A gente está falando de uma problemática que não está sendo atacada e que é responsável por um impacto negativo, dinheiro que poderia estar sendo usado em outras áreas. Para asfaltar ruas, por exemplo, que não veem asfalto faz 20 anos. E agora tem que estar colocando lâmpada onde ladrão leva. Porque é o que está acontecendo. Você que nos acompanha nesse momento e que já fez uma reforma na sua casa, sabe muito bem que a parte elétrica representa um dos maiores impactos na construção civil. É caríssimo. Colocar o cabeamento, a luminária. O diretor reformou a casa dele recentemente, não é, diretor? Para colocar aquelas lâmpadas de LED lá que o senhor colocou na sala. O negócio é caro, né? Pois é. A mesma... Imagina na escala residencial, já é caro. Imagina para fazer isso em uma cidade do tamanho de Manaus. É caríssimo. Aí vai gente lá e leva. Cristiano, resgata para mim a passagem do repórter Fred Rocha. No momento em que ele testemunha um problema sério ali. Que ele mostra que levaram a lâmpada da luminária e não bastasse levar a lâmpada, ainda levaram o piso da praça. Meu Deus do céu! Onde estará o piso lá da praça? Em que casa colocaram o piso daquela praça? É inacreditável. Será que ninguém viu? E se viu, por que não denunciou? Porque cruza os braços e quem cruza os braços para isso acaba sendo conivente. É um verdadeiro absurdo o que acontece na capital em relação a isso. Para você ter ideia, lembrei agora de uma situação. Você que está nos acompanhando na zona norte da capital, aí no residencial Viver Melhor, logo após a entrega do residencial Viver Melhor, roubaram todos os cabos de iluminação pública da avenida que dá acesso. Que sai ali perto da barreira na avenida Torquato Tapajós e vai até o residencial Viver Melhor. Existia toda a iluminação pública instalada. Mas olha, no dia seguinte estava tudo cavado, levaram os cabos e a avenida que dá acesso ao residencial ficou no escuro. Não sei se já corrigiram. Mas você que nos acompanha aí pode ligar e me dizer se já corrigiram o problema. Ou seja, o pessoal daqui a pouco, além de concretar, vai ter que blindar os cabos para não serem roubados. São 11h44. Coloca o Fred aí. O que o Fred falou? A situação é a mesma. Aqui no Parque Mestre Chico pode-se observar um retrato desse problema. As luminárias foram todas roubadas. Nem mesmo o piso escapou da ação dos vândalos. Esta parte está toda na areia. Com esses problemas, os permissionários desistiram de trabalhar por aqui. Aí eu ia passando lá pelo centro da capital o ano passado. De repente uma senhora me chama lá no terminal da matriz, me mostra uma fotografia de celular onde um rapaz ia carregando nas costas uma luminária. Daquelas que a prefeitura está colocando no centro. Aí a gente foi atrás e descobriu. Estava roubando. Todo dia de madrugada ele arrancava uma. Todo dia de madrugada ele arrancava uma. Dinheiro público, meu e seu, que é jogado na lata do lixo e que está rendendo dinheiro para ladrão. E não fazem, mas tem que fazer. Hoje tem uma delegacia especializada nisso. Uma delegacia só para combater esse tipo de crime. Está na hora de mostrar serviço. 11 horas, 45 minutos. Vamos falar de falta de energia elétrica. Ontem o programa da comunidade recebeu dezenas de ligações de todas as zonas da capital reclamando de falhas no fornecimento de energia elétrica. E quando chega a noite, moradores de São Sebastião do Atumã, onde o meu amigo Eduardo Asfora vai ser prefeito um dia, se Deus quiser, a 247 quilômetros de Manaus, fizeram um protesto. Me dá as imagens aqui na tela, por favor. Os moradores se reuniram e foram para a rua. Principal avenida de São Sebastião do Atumã protestar. Fizeram uma barricada. Tocaram fogo em pedaços de pau, reclamando das constantes falhas no fornecimento de energia elétrica. Volto a dizer, é uma falta de respeito com o cidadão. 11 horas e 46 minutos. Essas são imagens da falta de respeito com o cidadão. As pessoas irem para as ruas desse jeito aqui e se expor a essa maneira, ao constrangimento de dizer caramba, eu tenho que tocar fogo num pedaço de pau para dizer que não tem energia. São pessoas que pagam suas contas todos os meses e reclamam porque a prestação do serviço é precária. Isso aqui foi a 247 quilômetros de Manaus, em São Sebastião do Atumã. A gente roda mais 200 quilômetros e chega a Parintins, de onde fala ao vivo por telefone, nosso correspondente Tadeu de Souza e traz para a gente o relato de um problema parecido. Olá, Tadeu, boa tarde para você. Parintins também está sem energia elétrica? Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora aí na capital do estado, em particular os parintinenses, que residem na capital. Detalhe é o seguinte, Amaral. Ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos, dezenas de populares se concentraram em frente ao escritório da Amazonas Energia, no centro de Parintins, para protestar contra o racionamento de energia, que se agravou no princípio da noite. Já estava vendo o racionamento e ele ficou mais grave, porque é o seguinte, sete grupos geradores de Parintins estão paralisados, sete grupos. Agora há pouco chegou uma equipe da Amazonas Energia, de Manaus. Agora, à tarde, a expectativa, por volta das 14, 14 e 30, chega mais um avião prestado pela empresa, com peças de geradores aí da capital, para solucionar o problema aqui no município de Parintins. Racionamento bravo, verão forte e, é claro, os técnicos da agência do Parque Internoelétrico de Parintins fazem o que podem, não podem também fazer milagre, fazem o que podem para tentar manter a cidade, a energia, um pouco de energia funcionando. Por exemplo, a gente vai ter... Já estamos aí, o racionamento agora de dia está uma hora e meia para cada setor. Então, são vários bairros que ficam sem energia. Agora há pouco voltou aqui, para a TV em tempo, e vamos ver se vai dar para apresentar o programa agora a Parintins, e vai ter outros bairros da Zona Leste que vão estar sem energia. É uma situação, realmente, que já se arrasta há alguns anos, Amaraldo, é de agora, há alguns anos, e se agravou quando a Amazonas Energia foi federalizada. Quando estava sob o comando do Estado, não havia mais eficiência nisso. Quando se federalizou, a situação se agravou cada vez mais, Amaral. Tadeu, você vai trazer informações sobre esse protesto que foi realizado ontem por volta das nove e meia da noite, daqui a pouco, para a gente, no Jornal em Tempo? Com certeza, Amaral, as informações, com a imagem do telegrafista Zé Alpimentel, todas as informações relacionadas à movimentação, à tentativa de ocupação da Amazonas Energia na noite de ontem. E na madrugada, também, temos apenas as imagens, e na madrugada, a Vandros destruíram por completo todas as janelas do escritório comercial da companhia da empresa Amazonas Energia, aqui em Parintins, Amaral. No Jornal em Tempo, todos os detalhes dessa informação. Tadeu, só mais um detalhe, eu queria que você trouxesse para a gente. A empresa já deu um prazo para o restabelecimento, para o conserto desses grupos geradores? Eles estão aguardando a conclusão desse trabalho dos técnicos. Pode acabar a qualquer momento, mas pode também demorar um pouco mais. Porém, já tem aqui, já tem técnicos, já tem peças, já tem geradores, estão trazendo geradores de outras cidades, da capital também, para ocupar. O problema todo aqui é o seguinte, é que nós temos quatro geradores grandes, e tem o Eltonove pequeno. E os grandes apresentaram o problema. O calor está muito forte aqui na região do Márcio Amazonas, e aí, para você me der, eu vi ontem um dos geradores, ele fica tão aquecido que ele fica quase que em brasa. E aí é uma situação realmente que a natureza ajudasse até facilitar um pouco mais a nossa vida aqui. Mas, por enquanto, vamos aguardar que os técnicos concluam nas próximas horas o que eu reparo de sete grupos geradores, são sete, Amaral, que estão paralisados aqui no Parque Energético de Parintins. Obrigado, Tadeu de Souza. Falando ao vivo de Parintins, nosso correspondente, quero mandar um abraço especial a você que nos acompanha em Parintins, onde tem energia, claro, né? Palmares, Santa Rita, não sei se já voltou a energia elétrica, é onde nós temos a maior audiência em Parintins, constatada pela equipe do Agora Parintins. Aliás, um abraço a toda a equipe do Agora Parintins, no comando do Tadeu de Souza. São 11 horas e 50 minutos, você percebe que, pelas informações do Tadeu de Souza e pelas fotografias de São Sebastião do Atumã, logo mais o jornal em tempo, vamos trazer os detalhes do problema em Parintins, é necessário a população ir para a rua, protestar, se expor para que providências sejam tomadas. Nós entramos em contato com a Amazonas Energia, que diz que já está tentando resolver o problema em São Sebastião do Atumã e em Parintins, mas só faz isso depois que a população se expõe. São sete grupos geradores com problemas em Parintins, o Tadeu de Souza acabou de reportar para a gente. Sete! Será que quando o primeiro deu problema não dava para consertar? Esperou o sétimo grupo gerador quebrar, e a cidade ficar completamente às escuras para tomar a providência de mandar um técnico de fretar um avião? Desse jeito não dá. Desse jeito não tem condições. É um absurdo, a população tem que cobrar, e cobrar com efetividade. Com efetividade. São 11h51. Diretor, vamos fazer um intervalo para eu tomar um copo d'água aqui rapidinho, pode ser? Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Marcia Lasmar, que tem uma dica para você que está nos acompanhando também em Parintins, onde tem energia elétrica, e daqui a pouquinho a gente chama o intervalo. Marcinha, 11h51, é com você. Pois é, Amaral, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicom Pharma. Amaral. Essa dica da Marcia Lasmar foi especial para a Vitória, lá do Monte das Oliveiras, que disse que está com saudade da nossa apresentadora preferida. Eu também estou, viu, Vitória? E também quero mandar um abraço especial para o Taylo, que representa todo o pessoal que mora lá no Lagoa Verde. Obrigado pela audiência, Taylo. Continue ligadinho com a gente. Taylo, Taylo Diretor, 11h53. Alô, Taylo, alô, Lagoa Verde. Intervalo, Diretor, pode ser? Você de casa, obrigado pela audiência. Deixa eu falar uma coisa, é rapidinho. Eu vou, tomo um copo d'água e volto trazendo mais informação para você que está aí do outro lado. Até já.